Bem galera, tudo tranquilo? Boa tarde a todos, deixa eu tirar o álcool, por enquanto eu não vou fazer pergunta Satisfação nessa véspera de feriado, estar com todos vocês, não era o feriado que gostaríamos de ter Mas, infelizmente, vai ser dessa forma, né? Peraí que o cara aqui, meu produtor, tá tudo certo agora, né? Meu ponto eletrônico, então beleza Hoje eu tenho a satisfação de, as outras lives eu fiz no Instagram, hoje eu quis trazer para o canal oficial no YouTube A presença daquele que, para mim, foi um dos responsáveis, se o torcedor santista tem o orgulho de falar Para todos os três membros do trio da capital que nunca caiu, deve-se muito a esse rapaz que eu vou entrevistar agora Ivanilton, Sérgio Guedes, revelado na Ponte Preta, goleiro do Santos e no tempo de vacas magras Ninguém do Santos era convocado, somente o Sérgio Guedes e goleiro da seleção brasileira Nos 50 anos do Pelé, em San Siro, em Milão Infelizmente, não tínhamos rede social naquela época, Sérgio Mas você construiu uma bela história que eu acho que, às vezes, ela é esquecida por nós, alvinegros Satisfação em falar com você, Sérgio, obrigado por ter aceito o convite Ademir, prazer é todo meu, um abraço a todos os seus seguidores Me identifico muito com você, porque você é muito autêntico Às vezes rotula o polêmico, não, é autêntico, expressa a opinião que tem E a gente se identifica muito nisso, eu sou muito similar a você nesse aspecto Então, o prazer é todo meu, muito legal estar falando com você e com a tua gente Estava falando aqui com o meu ponto eletrônico, meu produtor que me ajuda tudo aqui E ele me lembrou de uma defesaça que você fez, cara Um dos primeiros clássicos, você chegou no Santos, trazido pelo Nicanor de Carvalho, né? Vindo da Ponte Preta no final dos anos 80 Pra substituir, nada mais, nada menos, era um goleirinho mais ou menos, que era o Rodolfo Rodrigues Pois é E aquele campeonato, cara, tinha aquela decisão por pênalti que dava mais um ponto Sérgio, você pegou mais de 15 pênaltis aquele ano, cara, é um negócio impressionante, cara É, Ademir, boa lembrança Me recordo muito bem desse dia, né? Eu, de verdade, Ademir, eu não tinha noção do tamanho da rivalidade existente aqui na Baixada Santista Entre Corinthians e Santos Eu só tive noção depois desse jogo Onde eu saía, onde eu ia Poxa, a identificação com a torcida foi muito grande Foi muito marcante esse jogo pra mim Me recordo desse lance, dessa defesa aí Foi de verdade Foi de Cão, né? Foi de Cão, centroavante A gente foi adversário, quando jogava na base Em Arassatuba, fui emprestado, eles jogavam no Bandeirantes de Birigui Então a gente já vinha disputando jogos há muitos anos E foi marcante pra mim E a repercussão daquele jogo, né, especificamente Foi maior ainda, porque Eu tive noção do que era jogar no gol do Santos contra o Corinthians E a expectativa que se tem em relação a essa posição específica no Santos, né, historicamente Foi 0x0 esse jogo, né, Sejão? Foi 0x0 Foi 0x0 Foi na fase O que antecedeu a fase decisiva do Campeonato Paulista, né Você falou de pênaltis Eu acho que naquele campeonato Eu acho que é 14x16 No campeonato E eu acho que uns 60x70 na minha trajetória de Santos Como você disse, hoje rede social me colocaria num patamar muito grande Pra seguidores, né, pra quem gosta de jogadores Especificamente que tem os seus jogadores queridos em determinados clubes Eu falo pra essa juventude que não te viu jogar, Sérgio Você foi um dos grandes goleiros do Santos, né Você é um cara discreto, né, não gosta de badalação e tal E outros até que tiveram menor qualidade que você Tem até mais valor pros mais jovens que não te viram jogar Do que você merece, né E eu costumo dizer isso pelos quatro cantos do país, até fora O Santos tinha uns times tenebrosos naquele período ali das vacas magras E você é um dos responsáveis pelo Santos não ter caído, Sérgio Você tem noção dessa... Você não ganhou o título com o Santos Mas se o Santos não caiu Deve ser alguns jogadores e entre eles está você E não estou exagerando não, né Pois é, Demir A gente vivia... De verdade o momento era muito difícil historicamente pro Santos Eu tenho algumas convicções, sabe Uma delas É que se não me falha a memória Eu acho que foi o período que o Santos menos perdeu em Vila Belmiro na história Fala-se muito de a gente não vencer campeonatos importantes O que eu posso dizer a você, aos torcedores É que toda vez que a gente chegava próximo de conquistas Os jogos importantes eram transferidos pra São Paulo A gente não jogava em Vila Belmiro O tempo que eu tive em Santos Pra tu ter uma ideia Eu nunca enfrentei o Corinthians em Vila Belmiro Atrás de arrecadação de bons públicos, né Pra honrar, pra fazer os pagamentos acontecerem de forma religiosa Então eu acho que o Santos também perdeu um pouco a identidade desse desejo de ganhar campeonato A gente sentia muito mais esse desejo, esse incômodo Do que propriamente quem dirigia Talvez até por necessidade Então os momentos mais importantes Ou quando a gente chegou muito perto Esse ano especificamente Que você disse aí do jogo do Corinthians com o Dicão No Anse do Dicão No Campeonato Brasileiro A gente só não chegou na final do campeonato Porque a gente não jogava mais em Vila Belmiro A partir do momento que os campeonatos, os jogos eram decisivos A gente ia pra São Paulo A gente jogava neutro, né Você dividia estádio com todo mundo Eu conheci um pouco mais da nossa torcida O tamanho da nossa torcida Quando a gente começou a sair um pouquinho aqui de Vila Belmiro A gente jogava aqui com 25, 27 mil pessoas Era uma bomboneira complicada aqui dentro jogar Não tinha perspectiva mesmo Quem caía aqui dentro, perdia E quando chegava esse momento A gente tinha um atrito com a direção na boa Porque a gente ia brigar pra permanecer jogando aqui E mesmo jogando pra 20, 25 mil pessoas Mas aí faziam aquele bastidor de polícia militar Acabavam vetando o jogo, né Então eu entendo que mesmo Não discordando de você Que a gente tinha muita dificuldade Mas a gente tinha muita identidade Era muito vínculo daqueles atletas com o Santos Então eu entendo que se nós tivéssemos jogado Naqueles momentos, os jogos importantes em casa Eu acho que o Santos teria ganho o campeonato Mesmo com as dificuldades que a gente enfrentava na ocasião Você já está falando desse período dos times grandes não vira-vila? Era só o São Paulo e o Tele reclamava Mas como reclamava? E não era de todos os sanção que eram na vila O Palmeiras e o Corinthians não vinham É, você tem razão Você tem razão O Palmeiras acho que foi uma ou duas vezes O São Paulo também Mas o Corinthians nunca veio O Corinthians ficou de 86 a 95 sem vira-vila Mas até com a doença do Santos Porque jogava depois no Morumbi para 80 mil, 90 mil Pacaembu com 40, 50 mil pessoas E assim, eram jogos iguais Eram jogos muito parecidos Eu acho até que a gente venceu mais do que o Corinthians Houve muitos empates Eu acho que 80% desses jogos foram empates Talvez tenha sido esse momento, essas circunstâncias Que tenham feito ainda a minha identidade como torcedor do Santos Ser maior porque era bolada A bola chegava mesmo E a gente saia bem E a gente se saia bem Sergião, desse período que você viveu no Santos 92 com o Geninho Foi aquele que você talvez acreditasse que desse título Aquele empate com o São Paulo No último minuto, o gol do Almir O Santos com três homens a menos Que o Serginho Fraudinha Acho que foi o único lance bom do Serginho Fraudinha do Santos Pois é Saiu pela ponta, cruzou e o Almir Que nunca cabeceou nada na Vila Fez o gol de cabeça Aquele ano vocês acham que era o ano? Ou teve algum outro ano na tua passagem do Santos? Na primeira passagem, né? Eu acho que é isso Eu acho que é aquele ano O Paulista em todas as ocasiões Esse especificamente de 89 Era uma das ocasiões específicas Que nós poderíamos ter ganho Esse campeonato A gente chegou no quadrangular final com o São Paulo A nossa chave era São Paulo, Vasco, Flamengo e Santos Isso E a gente jogou todos os nossos jogos No Morumbi A gente venceu o Flamengo A gente acho que empatou com o Vasco A gente empatou com o Vasco Ali complicou Exato A gente vencia o jogo Foi o jogo que Guga, Paulinho, McLaren e Bebeto Foram os artilheiros do jogo, né? E do jogo decisivo O que levou, culminou Para chegar à final do campeonato Foi nosso jogo com o Flamengo no Maracanã Se nós vencêssemos o Flamengo no Maracanã Nós faríamos a final com o Botafogo Que tinha saído na alta chave E houve uma série de circunstâncias, cara Às vezes a própria direção Agradecendo os jogadores Pela performance, pela campanha Isso foi A gente se olhava na pré-eleção E quando aconteceu o discurso de que Pô, pessoal, muito obrigado Pelo que vocês fizeram para o Santos Deu um baque no time Porque a gente estava muito movido Para ganhar esse jogo do Flamengo E passou do comando Que já estava bom Que não precisava mais E acabou Na verdade, aquele jogo A gente perdeu de 2x1, 3x1 E foram todos gols contra Todos os gols foram contra Então, aquele jogo Nós poderíamos ter encaminhado Uma decisão Era vencer aquele jogo E a gente fazer a final do campeonato Então, às vezes Essa relação que você disse Que muita gente Que se encontra comigo aí No cotidiano Diz Mas tem muito a ver com isso Muito Se nós tivéssemos jogado Aquele instante Os jogos Você trouxesse para cá Os jogos na Vila Belmiro Eu não tenho nenhuma dúvida Que o Santos teria feito A final do campeonato Nenhuma dúvida Porque ninguém nos vencia Em Vila Belmiro Caia aqui o Vasco O Flamengo Perdia Perdia Não tem como A gente tinha um time Muito comprometido Muito determinado E que talvez por esse hábito Quando a gente saía Quando a gente saía Do nosso reduto Parece que a gente Enfraquecia um pouquinho Despersonalizava um pouco o time Mas aqui dentro Com o calor da torcida Com a pressão da torcida Principalmente os laterais Os lados do nosso time Porque você olhava do lado Era muita gente cobrando Pressionando Então o rendimento De alguns jogadores Ele era muito maior Em Vila Belmiro A intensidade do time Era muito maior E quando a gente saía Basicamente para jogar Você ia para o Morumbi Era um campo neutro Não era o nosso habitat Não era o nosso hábito E isso Eu tenho Mas convicção plena Não descarte das dificuldades Porque também economicamente O Santos vivia dificuldades Mas dentro do campo Era um time muito solidário Muito Gostava muito De vestir a camisa que vestia E a gente Eu faço uma relação Em relação àquilo que eu vejo hoje Não é o mesmo sentimento Eu não consigo acreditar Vendo um jogador Dar uma entrevista Dizendo que ele veio Para acrescentar Que o time está focado Determinado O semblante não convence Aquela geração Aquele time do Santos Levava o torcedor Para o campo Sabendo que ele enfrentaria Que a gente ia sofrer Mas que ia ser Muito bem representado Eu não tinha dúvida disso Sérgio Você teve algumas possibilidades De saída do Santos Naquele momento Até para ganhar melhor Para times mais competitivos O Palmeiras Para Malat Veio atrás de você Você arrepende De não ter deixado o Santos E... Ou não, Sérgio? Não Não titubei em dizer não Porque é minha natureza Essa, Demir Não tem como Se você disser Que eu deixei De me realizar financeiramente Não tem como também negar Mas eu tinha muita identidade Então eu não Eu não cogitava sair E vou enumerar Para vocês Aquela geração Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio Fluminense e Botafogo Uma vez no Botafogo Até a convocação Para a seleção brasileira Me foi prometido Caso eu aceitasse Ir para o Rio de Janeiro Então tem muita história Muita coisa Então A gente acabou indo Para a seleção Oito anos Após o último jogador do Santos Ter sido convocado Então pessoalmente Para mim Profissionalmente Foi muito bom Agora É óbvio Como você diz No começo da conversa Marca muito título Marca muito conquista Então A gente ganhou muito Torneio mundo afora Porque a gente viajava muito Pelo mundo Com o Santos E E às vezes A gente Desconsiderava Essa possibilidade O momento do clube Talvez era De falta de confiança E isso fez com que O Santos Ficasse ocioso Ao longo de um certo tempo Um certo período Do qual eu fiz parte Mas Só eu Ou muito pouca gente Sabe Dimensionar O que representa Você jogar no gol De um clube Como o Santos No mundo Onde você vai Na história que teve Os personagens Que vestiram a camisa Do Santos Ou pelo menos Alguns importantes Que jogaram Essa comparação Ela sempre foi feita Então eu sempre Me orgulhei muito disso Então isso cria identidade Cria raiz Então quando chegava O momento De término de contrato Esses clubes Todos me procuravam Boa parte deles Vinham até a minha casa Porque a legislação Permitia você fazer Contraproposta De um contrato Fazer um contrato menor Pedindo passe livre E a proposta Que eu percebi Era assim Sérgio O Santos não te vende O Santos não te negocia A saída é você Romper contrato E falar isso pra mim É a mesma coisa De dizer Sérgio Fica aí A vida inteira Então Não havia essa possibilidade Então Talvez até hoje Essa relação minha Com muita gente Que gosta do Santos É que muita gente Quem me conhece bem Você é uma dessas pessoas Que me conhece Muito mais do que a maioria Como você diz Eu sou muito Fechado No meu clausuro Mas quem me conhece bem Tem um baita respeito Uma boa admiração Pela forma com que eu Discurso E ajo O meu não é Só faça o que eu mando Não Faça o que eu faço Que você está bem no caminho Está bem encaminhado E hoje a gente defronta Com muita coisa Diferente do que eu vivi Mas ainda acredito E ainda Tudo aquilo que acontece Na minha vida Ainda está De uma certa forma Coligado Com identidade Com paixão Com sentimento Que hoje Infelizmente Ficou muito frio Sérgio Você era capitão do time E era muito mais que isso Você colocava O seu currículo Às vezes até batia Às vezes não Muitas vezes batia de frente Com a direção Me recordo Uma vez Que você disse Que não ia jogar Que o salário Estava atrasado Ou era bicho Não me recordo Agora você pode até lembrar Te pegaram as pressas Levaram lá para a chácara Nicolau Moran Onde o Santos Concentrava E depois que pagaram Os meninos Não era para ti Era para pagar a molecada Você foi no jogo Isso te atrapalhou Muito na carreira Você ficou marcado Você ficou marcado pela direção De ser um cara Crí-crí De brigar Pelos teus companheiros Ah Eu não sei É difícil de mencionar Demir Eu vejo assim Como eu te disse Essa é a minha natureza Resumidamente Eu fui entidade Eu fui Santos E esse fato Específico Eu vou te contar Eu era o jogador Depois de muito tempo Teve vínculo Em seleção De ser convocado Só para lembrar O Santos Não tinha ninguém convocado Desde o Pito Em 82 Foi você em 90 Ou em 91 Foi isso? É Faziam 8 anos Quando eu fui convocado Então o que ocorreu Naquele momento É assim Eu tinha Na verdade Nós tínhamos líderes Paulinho Luiz Carlos O Bernardo A gente tinha um time De muito cascudo De muito cara comprometido E a gente sentava E conversava muito Sobre o que a gente Achava importante O Santos ter Para a gente conquistar Por isso que a gente Às vezes Desfrontava com a direção Porque nós queríamos jogar Na Vila Belmiro A gente não queria sair daqui Aqui era Aqui tinha O nosso sonho Estava jogar em Santos Porque eu vejo Poucos clubes no Brasil Com tanta vantagem No fator campo Como o Santos Como o Boca Na Bombonera É muito pouca gente Que tem isso Então a gente sabia disso E aí eu tive O meu contrato vencido Eu renovei o contrato E na época O presidente do Santos Aguiar Tony Aguiar filho Ele disse Na véspera Ele falou Não O contrato não está renovado Essa não é a condição E eu me recordo bem Porque eu tinha que Tomar uma posição Em relação àquilo Porque eu estava jogando Sem vínculo Já há algum tempo Muito por consideração A torcida Cara Eu sou muito assim Eu sou muito paixão Coração Eu vou mesmo E eu estava jogando Sem nenhuma garantia Eu cheguei ao Cabrazinho O Cabrazinho era o treinador Ele pode ratificar isso Eu falei Cabral O time concentra Na Chaca Moran E eu preciso Me estabelecer um pouco Eu não vou subir Desde que você concorde comigo Eu não vou subir Na concentração Mas no outro dia Eu vou estar no vestiário Esperando o time Era contra o Fluminense Esse jogo especificamente Do Rio E ele falou Sérgio Tranquilo E aí eu terminou O treinamento Como você Diferente de hoje Não havia essa cobertura Louca que tem Aí quando terminou O jogo O treinamento Eu peguei Minhas coisas E fui pra casa Mas eu já tinha Combinado com o Cabral Que eu regressaria No dia do jogo Eu estaria no vestiário E também Tá tudo certo Avisei a liderança Do time Que isso precisa acontecer Fui pra minha casa Por volta de Dezoito e trinta Dezenove horas Uma ligação Pra mim Sérgio Estão te chamando Na Vila Belmiro E aí eu já imaginei O que pudesse ser Mas não tão Não tão grande E aí quando eu cheguei Em Vila Belmiro O ônibus ainda estava Na porta do campo E o time no vestiário E aí Eu me dirigi Até o vestiário E Alguns jogadores Falaram Sérgio Se com você é assim Quando chegar com a gente Vai dificultar Então ninguém sobe Ou vai você Ou não vai ninguém Aí o Marcelo Teixeira Que na época era vice Do futebol Marcelo falou Sérgio O contrato seu está renovado E aí eu subi com o time Mas essa relação Que você diz aí Eu tinha um pouco De conhecimento Legislativo Ademir Eu tinha conhecimento E isso de uma certa forma Pro dirigente é muito bom Porque o vestiário Também a gente cuidava Não tinha problema De vestiário Não tinha Tudo a gente filtrava E tudo a gente Se levava à direção Do clube Que era importante fazer A liderança na verdade Às vezes encabeçava Pelo capitão do time Mas a gente subia A gente sempre ia Em 4, 5 jogadores Mas sempre em prol Da entidade Não tinha aquele negócio Eu quero receber o meu E os outros danos É pra todo mundo igual E isso ocorreu Em muitas vezes No Santos Contrato do Luiz Carlos É uma história bacana Também Tem muita coisa Que a gente fez Pelo Santos Que as vezes O dirigente Não tem receio Então assim O César Sampaio Você não queria Que o César Sampaio Fosse pro Palmeiras Naquela troca Com o Rani E ele E o Serginho E o Fraudinha Então Era pro Sérgio Era pra você Era pra você E aí foi o Sampaio E aí Enfraquecia um pouco O time Então isso De uma certa forma Nos incomodava muito Porque a gente Tinha o desejo A gente via No tamanho do clube A perspectiva De ganhar campeonatos Mas a gente Não tinha o sentimento Que a direção Pensava do mesmo jeito Eu não vou tirar a razão E eu não vou julgar Ou pré-julgar Mas a partir do momento Que você chega Próximo de uma conquista Você vai jogar Perante a sua torcida Onde você tem Quase 90% De aproveitamento E você vai jogar Num campo neutro A gente falava Bom, peraí Quem quer ganhar o título? Nós ou ninguém mais? Então a gente Ia afrontar A gente ia cobrar E acho até Que O Santos Ou parte da direção Do Santos Hoje Eles têm Muito mais receio Do goleiro Sérgio Do que o do Sérgio Técnico de futebol Mas o goleiro Sérgio Fez muita coisa Pelo Santos Ademir Mas muita coisa Eu já falei pra você Que um dia Eu vou escrever um livro Eu só preciso Da anuência Do Marcelo Teixeira Eu sei muita coisa Boa e ruim Do futebol Mas não é pouco Bastidor de futebol Eu costumo dizer Pra pessoas Que eu gosto demais Eu não recomendo Mas a paixão O sentimento Que quando você Tá dentro do futebol Porque muita gente Entra no futebol Rico e sai pobre Agora muito o contrário Entra pobre e sai rico Mas a minha geração Era o oposto O cara com poder Aquisitivo Entrava Ele se apaixonava De tal forma Que ele começava A delapidar o patrimônio Não tinha noção Porque ele criava Um vínculo muito grande No clube E quando precisava De ter alguma coisa O cara era doido E fazia Hoje não Porque não comporta Hoje um clube De primeira divisão É 8, 10, 12 milhões De folha Mas a minha geração Não A minha geração Era menos Então a importância Do dirigente Daquele dirigente Raiz Que muita gente Hoje lembra Faz crítica Mas pro clube Certos dirigentes Foram muito importantes Como o Marcelo Como o Milton Teixeira No Santos O Modesto Roma Você conhece Essa história maior Mais do que eu Mas eu conheço Muita coisa Eu ri com o Miranda No Vasco Eu não sei se Pro futebol Foi maravilhoso Mas pra disputa Pro cenário Pro dia a dia Pra história Ser contada Esses momentos São mais marcantes Hoje é muito Superficial O cara discursa Uma coisa Mas ele não faz O que ele está dizendo Na época não Na época O cara ia lá Dizia E era aquilo Exatamente Quantas vezes Isso não ocorreu Nossa meu Deus do céu Quantas Sergão Até pra entrar Na parte do técnico Sérgio Guedes Eu estou com Dezenas de perguntas Aqui Você estava falando Do período Que você ficou Sem perder na Vila Eu me recordo De uma derrota Só Sérgio Um dia que você estava Com 40 graus de febre Umas oitavas de final De Quarta de final De campeonato brasileiro De 90 O Santos perdeu na Vila 1 a 0 Do Eduardo Tilico E lá no Morumbi Estava ganhando de 1 a 0 Teve que sair pra cima Pra marcar o segundo gol Porque estava Com a desvantagem Na Da classificação Anterior Na fase Normal do campeonato E aí tomou um gol Nos acréscimos Do Eliel Aí foi 1 a 1 Ficou de fora O Corinthians Acabou de ser campeão Contra o Novo Horizontino Que perdeu um campeonato Paulista Eu não lembro se era você O técnico Só me lembro Dessas duas derrotas É Novo Horizontino Não Do São Paulo É verdade E aquele jogo Aquele jogo Eu fui convocado Pra seleção O Focão Estava na Vila Eu joguei Com 41 graus e meio Naquele jogo E eu me recordo E pede a ficha Do ídolo Sérgio Guedes E eu fui Eu fui confirmar O pedido Porque eu não acreditei Em você No dia No dia que você Me disse a primeira vez Eu fui ver na revista Porra, é verdade Cara, é você Aquele jogo Eu nem sonhava Em trabalhar na Corona Em vida Só era você jogador Faz tempo Esse jogo Esse jogo Da Vila Belmiro Que você está se referindo Eu vejo Eu tive quase 5 anos No Santos Ademir Eu acho que eu não Perdi 4 jogos Na Vila Belmiro E naquela época Que você está dizendo Difícil do clube Pra você ver Como o meu ponto de vista Tem uma certa relação A gente não ganhava título Mas nunca perdi em casa Então por que Não tem título? Porque a gente No momento decisivo A gente não jogava em casa Esse jogo Eu me recordo No vestiário Que eu não consegui Fazer o aquecimento Eu tinha um preparador Já não mais hoje Conosco O Fininho Você deve se recordar dele Conheci O Fininho me chamou Ele falou Ó Você quer jogar? Você vai se ferrar? Não vai dar de herói Você não tem condições De jogar Você está queimando De febre Eu não conseguia crescer Aí o Pepe me chamou Na sala dele Eu me recordo bem disso Ele me falou assim É Ele falou assim É o seguinte Com você no gol Os caras chutam menos Vão respeitar mais Eu preciso de você Como é que você está? Eu falei Seu Pepe Eu estou muito mal Mas dentro desse pedido E dessa confiança depositada Eu vou Eu só não posso aquecer Eu estava queimando de febre Perdendo de febre E coincidentemente Foi o jogo Que o Falcão Me chamou para a seleção Então Você perdeu muito Aquele jogo E o São Paulo Era aquele time base Que seria campeão Dois anos depois do Mundial Exatamente Muito bom Mas não andava muito Com a gente não Não Isso é verdade Vamos fazer umas perguntas Dos internautas Bastante gente aqui É a primeira vez que eu estou fazendo aqui No Youtube com alguém E já tem bastante Estamos com 106 agora ao vivo Ronaldo Santangelo Boa tarde Ademir Abraço para Mojiguassura e Andrada Sergião fazia grande defesa sem pose Era simples e eficiente em campos Entre os melhores do Peixão Nelson Guaresch O que o Sérgio acha do nosso goleiro Everson? Essa é boa Eu gosto dele Na verdade o Everson Eu dirigi o Everson como treinador na Americana Que era o antigo Guaratinguetá Ele era um dos goleiros Era o Saulo que jogou no Santos Isso, 2005 O goleiro do Palmeiras hoje Um dos goleiros Não é o Everson não O Jailton O Jailton era o goleiro titular O Saulo o segundo E ele era o terceiro goleiro Sabe quem entrou em contato comigo essa semana, Sérgio? Acho que foi você que lançou ele Eu coloquei aquele flyer Na divulgação que você estaria comigo O Lucas Venuto, atacante do Santos Falei, esse cara aí é decente Eu não sei se ele vai lembrar de mim Foi ele que me lançou no Red Bull Tu lembra dele, Sérgio? Pois é, cara Me lembro Me lembro, sim Ele falou que tu chamava ele de outro nome Eu vou até pegar aqui Como é que tu chamava ele Terrorista Eu acho que era isso, cara Deixa eu pegar aqui a mensagem Que o Venuto me mandou antes de ontem É, terrorista É isso aí mesmo, cara Por que terrorista? Colocava ele no jogo Colocava ele no jogo Ele colocava fogo, cara Corria Era muito rápido E você que tirou ele da categoria de base E botou no time de cima É, teve alguns outros Ele achava que você não lembrava mais dele Opa Puxa vida O Gesiel O zagueiro que depois foi pro Atlético Também Ela estava com ele O Ferreira Hoje também jogando Ele esteve no Sport Esteve no São Caetano Foram cinco jogadores do time da base Que a gente promoveu E eu também tenho muita satisfação De vê-los bem, viu Eu gosto do Lucas Eu acho que o Lucas Pode ajudar muito Ele só precisa ganhar a oportunidade Eu acho que ele tem potencial, viu Eu acho também Eu concordo plenamente Não por ele ter o carinho por mim Mas porque eu acho que ele tem potencial Um jogador de velocidade Um jogador que quebra a marcação Então eu penso que o Santos Poderia vê-lo com melhores olhares Tem muito potencial Gosto muito dele Sérgio, eu ainda não falei da tua parte de técnico Mas já vou fazer as perguntas Porque tem muitas aqui, cara Graças a Deus você é um cara querido Adriano Ribeiro Sérgio, a Portuguesa Santista sobe este ano E o elenco continua Ou alguém já se desligou? Deve estar falando em razão Do período da pandemia aí, né Sérgio? Pois é Pois é Isso tem me preocupado um pouco, sabe Porque você vê a dificuldade dos clubes, né A Portuguesa está nesse patamar Diferente da maioria da concorrência O lado financeiro vai pesar muito A gente vai ter muita perda Alguns jogadores vão seguir para outros clubes E que bom, porque Evidencia o nosso trabalho, né A gente já tem alguns jogadores saindo para coisas Teoricamente maiores Mas ainda existe o vínculo E eu me preocupo Porque eu não sei como a direção está vendo esse momento Qual é a pretensão da direção do clube Os contratos de todos os jogadores vencem Ou da maioria, né Do campeonato Inclusive Agora no final do mês Então eu tenho assim Eu nunca faço O meu sentimento é sempre do melhor possível Eu acho que a gente vai brigar Eu só não sei de que forma a Portuguesa volta Se volta Com investimento Com quem Isso tem me preocupado bastante Porque atinge o lado financeiro Não quero te deixar numa podre Mas tamanha A boa campanha Mais um ano Aliás Daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe É o terceiro ano De Portuguesa Santista Sem desmerecer a Briosa Você faz três anos Maravilhosos Já podia ter Voltado lá Para clubes maiores Sem desmerecer a grandeza da Briosa Pelo amor de Deus Não me interpretem mal Você subiu o time no ano Dá três para dois O ano passado Perdeu um jogo Que foi fatídico Que a Internacional Acabou sendo a campeã Que eliminou a Santista E esse ano Com um grupo totalmente diferente Você já não tem mais Carlos Alberto Do primeiro ano Não tem Tufa Não tem um monte de gente Já faz novamente Nova campanha E vai bater entre os oito Novamente, Sérgio Não era o momento De fazer um esforço Um esforço A colônia Lusitana Cada um dá um pouquinho Aqui Armênio O seu Nelson Cada um dá um pouquinho Aqui E dá uma reforçada Para a gente Eu digo para a gente Que apesar de eu ser Santista assumido Eu estou pelos clubes da cidade Eu quero que todos eles vêm Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Eu não vou lá No vestiário Te encher o saco Mas estou sempre Ali no alambrado Perturbando a juizada Por favor Vai ser um prazer Recebê-lo Ademira É assim Eu vejo Eu tenho esse mesmo Sentimento seu Eu acho assim Eu até disse isso Para a direção Recentemente Essa parada Do campeonato Ela vai trazer Muita mudança Para o futebol Mas trouxe já Para a família Vai mudar O sentimento Vai transformar Muita coisa Para melhor Eu tenho esse sentimento E eu acho que o futebol Vai voltar muito competitivo Vai ser um campeonato Inusitado São três rodadas Para terminar A fase de classificação Então vai Vinte dias Trinta dias É o tempo Que talvez leve Para que a gente Termine essa competição Eu tenho Amigos no futebol E eu acho Que após Se definir o retorno Porque a gente Vive um momento De muito entendido Todo mundo acha Que é Mas ninguém Sabe nada Mas é uma tendência Que isso passe E eu acho Que a gente Vai ter muita gente Em 40 dias Fazendo um investimento Significativo Porque A única coisa Que eu tenho visto Que vai mudar É que vai se autorizar Pelo vencimento De contrato De jogador Vai se abrir Contratação Então quem tiver Uma condição mínima Vai reforçar o time Vai montar um time Mais qualificado E vai brigar Acesso E eu acho Hoje Posso estar enganado Mas hoje A portuguesa Tende a enfraquecer Porque a gente Vai perder Alguns jogadores Importantes E aí cai no que Você está dizendo E eu vou exagerar Eu vou fazer Eu vou falar Uma exobitância Em alguns clubes De futebol Você tem jogador Com salário Que cobriria A folha Da portuguesa Eu acho Que se você Tem um investidor Hoje Com 200 250 mil reais Para fazer A fase decisiva Qualquer time Que esteja brigando Nesse momento Vai brigar Acesso E eu acho Que a portuguesa Não está inclusa Nisso Infelizmente Que pena Viu Sérgio Torço Para que você Esteja errado Mas vamos Mas vamos Brigar Com o limite Que a gente tem Como você colocou A gente nunca Entra na competição Postulando o melhor Mas no campeonato Acabam se transformando Em favorito E isso está Como você disse Está começando A acontecer Novamente Eu espero Que pelo menos A base Que esteve Ou está Conosco Sigam Porque aí A gente vai brigar A gente vai incomodar Todo mundo Tenho certeza O Marcos O Marcos Lely Sérgio Guedes Você ama o Sanso Abraços de Marília Sou seu fã De infância O Júlio Bispo Ademir Que satisfação Parabéns Pergunta para o Sérgio Como ele vê a base De hoje Laterais que não sabem cruzar Não temos mais camisas Dez Nenhum cobrador de falta O que aconteceu? É a pergunta Do Júlio Bispo O Júlio Não tem muito segredo não 70, 80% No futebol Hoje é paraquedista Eu vou usar Para a fase De estilinho É estilinho Que me dizia isso Ele fala assim Ah Jô Tem muito paraquedista No futebol Paraquedista Para ser mais claro É um cara Que não tem nada a ver Com futebol Ele cai dentro De um clube de futebol E se transforma Em figura Determinante Importante Então isso dá margem Para quem tem muita condição Não ter nada E para quem Não tem nada E tem uma pessoa Relevante No meio É fazer a diferença E se você Em relação A divisão de base Do Santos Eu vejo Algumas pessoas Importantes Dentro do Santos Pessoas relevantes Que gostam Que tem identidade Mas que não detêm O controle E hoje A tão decantada A lei do passe Enfraquece muito O clube Essa legislação Ela precisa ser revista Refeita De alguma forma Para proteger Um pouco mais Do clube Do assédio Que é importante Que é importante Que haja Ainda mais Um clube do tamanho Do Santos Mas eu acho Que você tem que ter Tempo para isso Hoje um jogador Faz um bom treinamento Um bom campeonato Em divisão de base O clube Já é pressionado A fazer contrato A fazer investimento Que na maioria Das vezes Vai chegar A lugar nenhum Porque você tem Que ser muito realista Em relação A certas situações Você pega Um grupo De 100 jogadores Num clube Do tamanho Do Santos Cara Se você tiver 5, 6 jogadores Bem sucedidos É muito positivo Agora se você tiver Nesse meio 80% Com Proteção grande Com grandes contratos Você acaba Invertendo um pouco Os valores E eu acho Que se você tiver Essa paciência Necessária É um contexto Muito maior Do que eu estou dizendo Porque o próprio familiar Hoje vivendo um garoto De 11 anos A independência financeira Então é muita inversão De valor É muita pressa E isso faz Com que o futebol Acabe queimando etapas Precipitando Desconsiderando Um garoto Que dá certo Com 18 É o que os grandes clubes Têm como tolerância Mas existe garotos Que vão dar certo Com 20, 22 anos E quem está dentro Do futebol Quem tem filho Em pedigree E isso não é uma regra Porque às vezes Tem as pessoas Que não são do futebol Mas tem conhecimento Tem um bom faro Para avaliar jogador Acaba fazendo um consenso Na frente De que algumas apostas Algumas expectativas Elas têm que ser Um pouco mais alongadas E aí o clube de futebol Tem que ter pessoas Capazes para fazer E com carta branca Que é o que na maioria Das vezes também não ocorre Para saber fazer Esperar o momento certo A hora certa E bons profissionais Valorizar esses bons profissionais Eu acho que a divisão De base No Brasil É muito Depreciada Profissionalmente E você dá margem Para a corrupção Você dá margem Para uma série De coisas Que vem por consequência Disso Não tem como É uma realidade De que antigamente Com a lei do passe Que não vou dizer Que eu seja favorável Ou não Você tinha uma proteção maior Você não tinha que ter Uma pressa iminente Hoje você é pressionado A ter posições Que você tem quase Plena condição Que possa dar errado Mas o receio De que possa dar certo Faz você Onerar E deixar os clubes Individados Sergião É que tem muita pergunta Aqui Isso a gente não vai dar conta Vou pedir só Para você ser mais sucinto Na resposta Isso a gente não vai dar conta O Wanderson Ferreira De Oliveira Ademir, boa tarde Pergunta para o Sérgio Se ele deseja um dia Trabalhar no Santos Na base Ou no profissional É o Wanderson De Arassatuba Sérgio Se eu estiver enganado Você me corrige Em 2008 Quando você foi Vice-campeão paulista Pela Ponte Preta Eu cheguei a publicar No meu blog Que estava começando Dando os primeiros passos Que você estava Tudo certinho Com o Santos Mas acabou não vindo E por que Se for verdadeira A minha afirmação É Você é bem informado Indemir É Só que eles queriam Antes das finais Do paulista Não é isso? É Na verdade Assim É Foi feito Uma consulta Bem Às vezes é oficiosa Não Bem oficial Se eu Se eu estaria disposto A assumir o Santos É Eu respondi De duas formas Eu tive E a realidade É que seria O mesmo caminho Da ponte Para o Santos Como fui Como jogador De futebol Também Eu não podia Sair da ponte Naquela situação Nas circunstâncias Mas seria um prazer Um dia estar Na mesma forma Que um dia foi Sair como goleiro Da ponte Para o Santos A mesma coisa Mas isso de verdade Aconteceu sim E eu não cravei E aí Quem me fez a consulta Não gosta De ouvir não E não ouvindo não Aí a coisa Deu uma esfriada Mas isso já voltou A acontecer Outras vezes Já me convidaram Para ser gerente De futebol Já me convidaram Para ser uma série De coisas Mas o que eu mais gosto É de campo É de treinador E eu me vejo Um dia Com essa possibilidade Sim De ocorrer Mas também Não fico Amarrado Sonhando com alguma coisa Que efetivamente Não depende Do meu desejo Como o Demir disse Eu tenho um vínculo Também muito bom Muito forte Com a portuguesa Aqui de Santos Porque um dia Eu comecei Como treinador Na portuguesa Tenho o meu propósito De fazer com que a portuguesa Regresse à divisão principal Estou fazendo tudo O que me cabe E me compete fazer Espero não perder Esse entusiasmo Que tenho hoje De fazer com que Isso possa se tornar Possível Mas quem sabe um dia A gente não sabe Mas a minha identidade Minha relação É muito forte Com o Santos Não tenho como Negar isso não Amigo Vladimir Matos Quase mataram ele Quando disse Que você tinha que sair Da portuguesa Para o Santos Então se queriam matar O Vladimir Vão ter que querer Matar o Ademir também Eu acho que você tem Capacidade Para dirigir o Santos Também Ademir Eu agradeço Você é um amigo Particular Mas eu sei Que você tem posição Tenho certeza Que você não diria Isso se você Não sente isso Conheço você Muito O pessoal Que está em casa O Ademir É muito firme No que ele acha E diz E se ele gosta De mim como pessoa Ele não diria Se não gostasse Como profissional Também Mas pensado E vou mais longe É uma opinião Minha Você só não dirigiu Os clubes grandes Aqui de São Paulo Do que você nunca gostou De empresário Ah não é Na verdade é assim Todo time Todo time Foi legal Essa pergunta sua Todo time Que eu trabalho Todo Sem exceção Foi no Rio Claro Na portuguesa agora É o quinto ano Na portuguesa Foi no Rio Claro As pessoas Que querem as coisas Certas E aí é um trunfo Que eu tenho Por isso que a gente Consegue montar Bons times Aí é que está Todo empresário Me procura Qual é a situação Disso O Sérgio é justo O Sérgio faz as coisas Conforme o jogador Demonstra Isso não é comum Mais no futebol Então isso Isso me traz Muita gente perto O que às vezes Não Mas aí é um direito Que todo mundo tem É de você Alguém me contratar E falar Sérgio A gente vai pôr Esses 15 jogadores Não Aí eu não concordo Mas se tiver Os 15 jogadores E me convidarem Eu avalio Os 15 jogadores Ó Esses 15 jogadores Tem potencial Para evoluir Aí eu aceito Ou não Essa Essa é a minha Posição de verdade Em relação a tudo Ademir O que eu posso lhe dizer E aí é meu cartão De visita É que em 100% Dos times que eu formei Eu estou falando De verdade Todos os times Que eu e a minha equipe Formamos Chegou no limite Chegou Ou bateu perto do acesso Ou subiu Então Aí é o que eu tenho A oferecer Eu levo atrás de mim Muita credibilidade Então os times Quando querem me contratar E existe às vezes Não é regra Existe É evidente que não Mas existe assim Ó Precisamos montar um time O orçamento nosso é esse Nós precisamos de alguém Para fazer isso Aí o Zé Mourinho Aí o guardiola Se torna o Sérgio Guedes Ele falou Dá para o Sérgio O que ele faz Agora Quando tem um milhão de dólares E o desejo Não é Formar um time Para ganhar E sim Tirar vantagem Aí o Sérgio É a última escolha Sérgio Apesar Não é tu que está falando A responsabilidade é minha Do coronelismo Que existe ainda Na Ponte Preta Há muito tempo Não é estranho Sérgio Você ser o único técnico Depois dos anos 70 Levar a Ponte Preta Para uma final de estadual E depois disso Você só passou na macaca Uma vez Os últimos técnicos Não tem números Próximos dos teus E quando tem Que a Ponte Preta Trocar de treinador Jamais recorreram ao Sérgio E aí eu não vou ficar também Só te elogiando não Se ouve nos bastidores Que o Sérgio Além de técnico de futebol Ele é uma espécie de manager Ele Para alguns não gostam Se mete em outras áreas Eu gostaria que você falasse Da Ponte Por ser eleito técnico Do século Pela torcida Que isso é representativo E se é verdade Essa alcunha Que dirigentes te dão De você Não se limita apenas A ser técnico Você cuida de tudo Eu estou preocupando A ser tão extensa Que você cuida de tudo E acaba desagradando Essas pessoas E por que São três perguntas E por que a Ponte Não te chama mais Se foi o melhor custo-benefício Do time nos últimos anos É verdade 16 milhões Eu deixei lá De venda de jogador Não tem muito segredo Responder isso não Primeira Eu cuido só do time de futebol É a única função Que eu A única coisa que eu faço Nada além O problema é que querem Escalar o time que eu treino Não há essa necessidade Porque senão não precisa Me contratar Agora existem as exceções A boa parte Permite que isso ocorra De verdade Eu sou identificado Com os lugares Pelos quais eu passo Justamente por ter esse perfil De vestir a camisa Eu tenho esse defeito No futebol brasileiro Eu visto a camisa Do time que defendo E isso Agrada Quem gosta do clube Mas não tem o poder E desagrada Quem tem o poder E não quer que eu vista a camisa Então essa Primeira é essa A minha relação É com a entidade mesmo E gosto de fazer o que eu faço Tenho um sentimento Muito forte Pelos lugares que passam Identifico muito Em quase todos os lugares Que passei Foi assim Em relação Às outras situações Na Ponte Preta É porque Quem tem o controle Do futebol da Portuguesa Não gosta de mim E eu Acabo virando A Demir Nesses lugares O treinador Foi o mesmo que te trouxe Sérgio Foi o mesmo que te deu A oportunidade O que não gosta de você Se eu entendi bem Que é o coronel lá É o mesmo que te levou Da base pro profissional Não foi? É verdade É verdade É coronel por sua conta É por minha conta É o presidente Do clube E assim Eu nunca tive Eu fui o último Eu fui o único treinador Da Ponte Demir Que não teve invasão De CT De campo Porque eu sou identificado Com a torcida Os caras gostam de mim Como você está dizendo Que foi constatado Nessa eleição feita Que eu acho que é o maior troféu Que um profissional Deve ter Ou pode ter É esse sentimento É de quem é apaixonado Pelo clube Mas às vezes Não é quem manda No clube Quem manda Não quer esse tipo de relação O cara tem muita relação Então assim O cara é muito mais querido Do que devia ser Eu acho Eu entendo dessa forma Eu vejo dessa forma E aí Quando tem algum problema E quando aconteceu Algum desgaste Na Ponte Preta E quando a oposição Da Ponte Que não é tão forte Porque a situação É que manda Eles querem o Sérgio Como treinador Então acabo sendo Eu um adversário Inconsciente Né Por que que querem o Sérgio Porque querem o Sérgio Porque o Sérgio Cala o time Então é De verdade Isso é Essa é a verdade Das situações todas Então Isso de uma certa forma Acaba Inibindo Né Em relação a Santista A mesma coisa Às vezes você vai Além do que Eu preciso de uma academia Não tem academia Eu ligo pra um amigo Que tem academia A gente precisa Treinar num lugar Que não temos dinheiro Pra treinar no lugar O Sérgio liga pra um amigo Que tem um lugar Que pode ajudar a pagar Pra gente treinar num lugar Né Então A minha forma de ver E fazer as coisas Elas são exatamente assim Eu tenho posição Como você tem Na sua área Né Se não querem saber A minha opinião Não me perguntem Por que eu vou dizer E às vezes A minha opinião Não bate Com o que espero Que eu diga Mas eu asseguro a você Que em todo lugar Que eu passei Sem exceção A primeira coisa Que me ocorre É os caras Que gostam do time É o cara O tiozinho Que cuida do campo Ele chega Ele fala assim Pô Que legal ter você aqui Ponto Então tudo aquilo Que eu represento Pra muita gente Que quer ter o poder Que quer coordenar Eu tenho a menos Mais representatividade Pro cara que gosta Do clube Que ama o clube Chegou o cara Que vai vestir a camisa Como eu visto E isso Eu reconheço Que no Brasil Desagrada Mas desagrada Pro lado negativo Né Que a gente vê O futebol Caminhando Pro Pro Abismo E muito pouca gente Resistindo a isso Tendo o sentimento De que Ó Vamos fazer o time Ganhar E depois Vamos ver Todo mundo Atingir Os seus propósitos Seus objetivos Né A Santista Tem sido assim Todo mundo Tem um time Todo mundo Tem uma indicação Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo A hora que a portuguesa Chega onde ela está Agora 80% 90% Dos desejos Foram atingidos E o do Sérgio Que é subir o time Já passou a ser A opção décima Porque todo mundo Já atingiu o objetivo O que o Sérgio queria O que o Sérgio vendeu O que o Sérgio fez Satisfez até aqui A todo mundo O que o Sérgio quer É pôr o time Na primeira divisão Quem quer O time na primeira divisão O Sérgio Mais dois Então aí desagrada Aí não tem como Se você não votou Mais para o futebol Do Nordeste Por opção própria Você foi muito feliz Lá no Santa Cruz No Sport No Ceará No Santa Cruz Você que revelou O Raniel E ele era Segundo volante Contigo Pois é Pois é Eu acho que ainda é É? Tu acha ainda? Eu acho só Que ele precisa Ser escalado Aí Eu peguei Ele mesmo Lá na base Ele era o jogador Da base Ele era a galinha De ovos Do clube Ele era um apoiador Ele era um jogador Ele era o Sanches Vai para o torcedor Fazer uma relação Ele era o Sanches Ele vinha buscar E ele arrastava Ele chegava lá dentro Para terminar Tinha força E me surpreende E me surpreende Ver Raniel De centroavante Se você me perguntar Sérgio Você contrata o Raniel Para a portuguesa Santista Ele é centroavante? Não Ele não vai jogar De centroavante Mas nem na ponta Ele vai de trás Ele vem de trás Ele é um jogador Na ponta Sérgio Oi? Na ponta é pior Colocar ele na ponta Esquerda Aí é pior Aí é para tirar do time Aí é para tirar do time Eu acho E vejo o Raniel O Raniel tem muita força Ele arrasta A gente costuma dizer no futebol Que é um jogador que arrasta O Raniel é um jogador Que se você trouxer ele um pouquinho Atrás da linha E dá liberdade Ele leva a bola lá dentro E ele decide Agora você põe ele Que tem força Que tem poder de fogo De costa Eu acho que é assim Vamos pôr Até todo mundo pedir para tirar Agora se experimentar Colocar ele um pouquinho Vindo de trás E se alguém um dia Estiver ouvindo E experimentar Depois Não precisa dizer Que foi o Sérgio Que falou não Diga que Eu acho que ele consegue Fazer isso Daí depois me diz Se joga Se ele rende ou não Sérgio Nós temos nove minutos Aqui muitas perguntas Jorge Vieira Sérgio O povo de Jacutinga Lembra bastante Sua passagem por lá Pode contar um pouco Jacutinga? Puxa Puxa vida Eu escrevo um livro Se eu tiver que contar Jacutinga Demir Um grande abraço Para o povo de Jacutinga O Jacutinga Resumidamente Era uma equipe Que quando eu cheguei lá Eu costumo dizer assim Porra Para formar um time Não tinha um chinelo E aí Quando a gente saiu de lá Nós estávamos jogando A vaga para a Copa do Brasil Foi quando eu regressei Para a Portuguesa Santista Jacutinga É o típico lugar Do qual eu consegui Fazer o que eu apregou Me dá um time De caráter E o mínimo De condição básica E eu te dou O que você quer Simplesmente assim E a gente conseguiu chegar Consegui muita coisa lá A gente só não conseguiu O êxito Por duas razões A primeira É que o investidor Da época Ficou com receio Do crescimento Que o time Teve Ele Quando eu tive o convite Para vir para a Santista Eu fui até ele E aí Você vai ficar assustado Com o que eu vou falar Mas é verdade Eu falei assim Você me dá Quatro mil reais Por mês Para mim trazer Quatro jogadores E o ano que vem Você joga a Copa do Brasil Esse foi o meu pedido Ele me falou Seja Jô Cresceu mais do que eu imaginei É melhor você ir para a Santista Foi isso que aconteceu E aí eu tive que me despedir Da cidade Foi uma comoção louca Porque estava todo mundo esperando A gente jogava para cinco Seis mil pessoas Você vê hoje O Campeonato Paulista Para duas mil O Jacutinga jogava Torneio de Acesso Para seis mil E ficava a metade fora Então O êxito da coisa Foi muito marcante E foi a primeira vez Que eu contei isso Para alguém Foi a primeira vez Que alguém me perguntou Que saudade Que lembrança Que eu tenho de Jacutinga Meu Deus Que coisa bacana Vai para o meu livro Aí também vai para o livro A pergunta foi do Jorge Vieira O William Garbim O Sérgio treinou o time da minha cidade A Catando Vence A Catando Vence acabou né Sérgio Não Eu não treinei a Catando Vence não Não É o Sérgio É o Sérgio Caetano É o outro É o outro Eu não tive esse prazer O Ítalo TV Como foi participado Do jogo de 50 anos Do Rei Pelé Você tem um É O Careca Biaquia É o Careca Biaquia É o Careca Biaquia É verdade Está no México Hoje lá E foi um troféu Eu convivi com o Rei do Futebol Durante 3 dias E aprendi muito mais Do que com muita gente 100 anos Nossa Só com as ações Com as atitudes Que ele tinha Demir Ele chegou Para o torcedor Para o torcedor ter uma ideia O que foi o Pelé Para o futebol E eu já peguei o Pelé Com 50 anos né Tem muita gente que fala Ah come Acha que eu tenho A minha idade dele Tem não Aí Aí Está com quanto Sérgio Desculpa a pergunta indiscreta Eu tenho 57 Ele Ele me chamou Duas ocasiões Na Vila Belmiro Uma para cuidar do Edinho Uma para cuidar do Edinho E a outra Para dizer Para me perguntar Como é que nós estávamos De bastidor Ele fez essas duas perguntas Para mim A outra Em Milão Quando a gente Foi fazer A temporada Ou preparação Para o jogo A gente chegou Acho que numa segunda-feira Para jogar na quadra E era uma festa né Você imagina A festa Para o Pelé O mundo inteiro Estava lá Era o que menos importava O que menos importava Era todo mundo Estava todo mundo Lá para ver o Pelé E aí a gente Foi começar a temporada Foi fazer A festa Nossa Era uma loucura Aí ele reuniu Todo mundo Eu chamo o Falcão De Paulo Às vezes eu falo Paulo Mas é o Falcão Que quase não jogou Nada Aí o Aí o Ele falou Pessoal Deixa eu só fazer Um pedido Para vocês Eu sou Meu nome Ele se apresentou Ele teve a audácia De se apresentar Para nós Aí ele Ele falou assim Eu vou pedir Só uma coisa Para vocês Durante esses dias A partir de agora Vamos para trabalhar Porque eu passei Toda a minha vida Competindo Disputando Embora pareça Para vocês Que seja um jogo Festivo Se for Para vocês Eu gostaria Que vocês Fizessem o que Eu estou pedindo Não é para mim Para mim É um jogo Eu gostaria De ganhar E aí você Dimensiona O que é Competitividade De uma pessoa Um esportista E ele não consegue Se desvincular disso Então foi muito Forte isso Para mim Eu trago Muitos bons exemplos Na minha vida De algumas pessoas Que estiveram do meu lado E uma delas É isso aí A outra foi Uma vez De Ayrton Senna Que eu ouvi Num voo Alguma coisa dele Então você Você é mal acostumado Você ouve Algumas pessoas Muito simples E com uma história Que não dá tempo De contar Dizer alguma coisa Que você fala Opa Espera aí Esse é o O fio da miada Esse é o fio da miada Que eu preciso pegar Eu vi muita gente assim Sérgio O Brasil jogou Aquele dia Com o goleiro Sérgio do Santos Depois Ronaldo Do Corinthians Gilbaiano do Bragantino Depois Bismarck do Vasco Paulão do Cruzeiro Adilson do Cruzeiro Depois Kleber Do Atlético Mineiro E Leonardo Esse que é gerente Que estava no São Paulo Depois Cássio Que jogou no Vasco César Sampaio Que era do Santos ainda Donizete Oliveira do Grêmio Depois Luiz Henrique Moreninho Que jogou contigo Na Copa América Que era do Bahia Cafu do São Paulo E o Rei Pelé Depois Neto do Corinthians Que entrou no lugar dele Charles do Bahia Depois Valdeiro Do Botafogo E Rinaldo Do Fluminense Depois Careca Bianchies Do Palmeiras Me lembro de uma cena Do Rinaldo Que ele ficou tão encantado Com o Pelé Em vez de tocar a bola Para o Pelé Ele acabou chutando E perdeu um gol Isso é Isso é Isso Isso O Goi Cocheia Da Argentina Depois Michel Fredderholm Da Bélgica Doleiraço Thomas Ancono De Camarões Enei Guita Da Colômbia Léo Clistbers Da Bélgica Emanuel Koundé Camarões Júlio César Do Brasil Querido Morenão Forte do Guarani Cudieri Da Argentina Depois Sergei Alenikov Da Bulgária Hugo Eduardo De León Do Uruguai Todo mundo conhece Jogou no Grêmio O Detalhe Da Hungria O Michel Da Espanha Caldeirão Da Argentina Alemão Do Brasil Depois O Barçaldo Da Argentina Rafael Martins Vázquez Jogava na Romênia Depois O Jorge Vázquez não Quem era da Romênia Era o Jorge Age Jogava demais Carlo Ancelotti Da Itália Enzo Francesco Lido Uruguai Marco Van Basten Da Holanda Yuri Stroschkov Da Bulgária Rogê Milad De Camarões E João Paulo Que jogou no Guarani No Bari Do Brasil E o técnico Era Franz Beckenbauer Só isso Esse tarde Esse tarde Esse tarde Francesco Lido Jogava demais Ademir Eu tenho visto Com esse tempo Ele jogou no River Plate Também Esse tempo Que a gente ficou em casa Eu assisti Eu gosto muito disso Tá De identidade De história De alguns clubes E eu tarei de assistir O que é River Plate E Boca Júnior Eu sou obrigado Embora não seja simpático Muito ao argentino Porque eu briguei muito com eles Mas o tamanho desses clubes Dá pra discutir Em relação aos nossos aqui A paixão O sentimento Que move esses clubes É um negócio louco Que eu particularmente amo Gosto muito E eu tenho visto Algumas coisas Alguns Eu tenho aprendido Ou visto Muita coisa Que vai acrescentar pra gente Pós-pandemia E algumas dessas É história De alguns clubes Algumas histórias De alguns jogadores E a gente acha Que sempre É um mar de rosa Mas não é não E é bom Você prestar atenção Porque às vezes Ocorre pra gente Algumas ocasiões Algumas oportunidades Que a gente precisa marcar Demarcar território E a gente deixa passando O Robson Agonde Era bom goleiro O Robson Agonde Jogou no Flamengo Aliás Um abraço A minha comissão O Robson É um treinador De goleiro nosso Eu sei isso O Robson Era um dos goleiros Um dos goleiros Da minha época de Santos Ele tá falando assim Ademir Isso Fez sucesso no Flamengo Também Ademir, beleza? Aprendi muito com o Sérgio Como goleiro E hoje aprendi Como membro Da comissão técnica Sempre fui um admirador Da pessoa do Sérgio Abraço meu amigo Eu estendo um abraço A você Meu cara O Sérgio é um cara De bom caráter Tive a felicidade De conhecer o Robson Quando ele era do Júnior Do Santos Tinha o Claudinei Depois ele Ele deu azar Ter pego o Edinho Era difícil tirar o homem Do time Pra ele jogar Sérgio Pois é É Mas ele foi Eu costumo falar pra ele Ele acha que eu tô criticando Sabe Eu falo Robson Você foi muito mais longe Do que eu imaginava Aí ele fala Pô mas eu não jogava nada Eu falei Pô cara você jogou no Flamengo Meu Eu tô te elogiando Ele ficou bravo Que eu falei pra ele Mas ele foi muito longe Oi? Jogou e jogou bem no Flamengo Jogou e jogou bem E é um Excepcional preparador de goleiro Muito competente Na verdade Nós acabamos de estar negociando Robson Pro mercado do futebol Você é o responsável Pra isso Não Deixa acabar Deixa subir primeiro Amém Outro também Que acho que trabalhou contigo Tiago Barazal Pede pra ele contar A história da matonência Ali Tiago Você fez aniversário Essa semana Todo o carinho do mundo Pra você Foi meu companheiro De faculdade Jogávamos juntos No time da faculdade Fomos vice-campeões Dos jogos Universitários E é um outro Bom caráter também Trabalhou contigo Ele é Gosto muito dele Inclusive Ele tá dizendo Que eu vou Eu falei pra ele Que eu vou tomar Hoje é tão comum No futebol Tomar dinheiro de pai De garoto Eu vou tomar dinheiro dele O filho dele joga O filho dele joga no Santos Eu chamo ele de Bejoca Bejoca porque ele é Ele arrasta Ele dá pontapé Ele atropela Todo mundo E eu tenho esse carinho Por ele Eu chamo ele de Bejoca Barazal é um cara especial mesmo Conheci Barazal Um cara especial Ajuda Ajuda mais do que deve Na Santista E agradeço ele por isso Tá no Guarujá Agora sucesso pra ele Lá na Na pérola do Atlântico Sérgio Só pra descontrair aqui Mas o Marco Silva Tá falando Sérgio Tu usa o cabelo Tu usa o cabelo Da época que você jogava Você não vai cortar Esse cabelo não Marco Silva Pois é Na verdade Não sei se você procurar Deve ter mais muita gente É meio marca registrada E tem muita gente Que fala Pô Sérgio Deu né Mas cara Eu não me vejo ainda Diferente disso não A família gosta também E eu Eu fico pescoçudo Sem o corte Com o corte de cabelo Sabe Eu gosto Na verdade A gente fala Marca registrada Uma série de coisas Não A história nossa Tá lá escrita E pronto Mas eu gosto Eu gosto disso E um dia usei Por causa do futebol argentino Eu comecei o cabelo Mais longo Porque o futebol argentino Era muito assim E tinha alguns goleiros Fidjol Navarro Montoya Eram goleiros na época O Ortiz E eu fui meio No rastro Desses caras aí Sérgio Queria que você Fosse um pouquinho Do Edinho Já que você falou Que o Pelé pediu Pra que você cuidasse Da carreira dele O Edinho não teve base Foi tudo meio É Ele não é Um Cidadão de estatura Tão alta Pra goleiro Na época que ele jogou Foi um goleiro Que era pra ser campeão brasileiro Não fosse aquele cidadão Que opera sem anestesia Lá no Papambu Em 95 A responsabilidade é toda minha Nada tua É Ele também faz parte Do time do Robson Que você acha Que foi além Do que seria Ou não Então E você voltou pro Santos Pra trabalhar ele Não foi? Em 96 Exatamente Surpreendentemente Também acho Que eles criaram Um tamanho Eles cresceram De tal forma Mediante a oportunidade Oferecida Porque aí cabe Porque aí cabe muito mérito A gente nunca pode Deixar de considerar isso Cabe muito mérito Da pessoa O Edinho não gostava Muito de jogar no gol Ele preferia a linha E quando ele chegou Pro Santos Ele voltou pro Santos Ele foi meio escanteado Porque Vendeu-se Pro mundo Que nós tínhamos Contratado o Pelé No gol Inicialmente Isso não aconteceu E aí eu De verdade E aí eu vou fazer Um agradecimento A ele Porque dias atrás Ele esteve Num programa Jornalístico Na SPN E ele falou Que eu fui importante Pra ele Que eu fiz Alguma coisa por ele Que muito pouca gente fez E isso não é muito comum No futebol Gratidão no futebol Não existe Nem pouca Ou quase nunca E ele fez Alguns comentários A respeito A minha pessoa E que é fato Eu terminava O meu treino E eu treinava Eu falava Ó Vamos brincar Porque o Edinho Sempre foi bocudo Ele sempre teve Muita personalidade Por isso Talvez ele tenha Atingido o que ele atingiu Ele não tinha medo De enfrentar a bucha Não Ele é briguento Ele era valente Mas ele tinha Muita personalidade E isso sustentou ele Por esse tempo Isso fez ele ficar Um tempo no gol do Santos Muita gente Ah porque é filho do Pelé Talvez O filho do Pelé Chegou o Santos O Edinho se manteve No Santos Então a gente precisa Dividir muito isso E é um garoto Que eu chamo de garoto Porque ele era Pra ser meu filho Poderia ser meu filho E eu tenho um carinho Especial por ele E essa lembrança Me cabe a esse registro Ele ter a gratidão Por alguém Que um dia estendeu a mão Mas eu fazia isso mesmo Eu terminava o meu treinamento E ficava com ele Mais uma hora Uma hora e pouco Falei Você quer jogar no gol Então pra jogar no gol Tem que ser mais do que você quer Tem que treinar mais do que você gosta Então eu dei a minha contribuída Pra que ele Tivesse essa oportunidade Mas é muito inteligente Muito esclarecido Tem muita personalidade Gosto muito dele Gosto de pessoas assim Sergião Eu fiz uma live com o Rafael Cabral Goleiro do Santos Foi a primeira que eu fiz Nesse tempo de pandemia Depois eu fiz com o zagueiro Bruno Aguiar Que é um cara Que eu tenho amizade Fora das quatro linhas Jogou no Santos Lá de Mirassol Mirassol não É um da Libertadores Com o Santos Fiz com o Léo Lateral esquerdo Outro também Que tem uma trajetória brilhante Fiz com o Robert Mas nenhuma delas Durou tanto Como a contigo Porque tem conteúdo Né cara Você tem história Pra contar Né Sérgio E eu espero Que você continue Contando essas histórias Aqui na cidade Primeiro Na Portuguesa Levando ao acesso E o que eu vou dizer agora Eu já disse Em 2008 Só pra você puxar no Google Aí que você vai ver Você que eu digo Você Sérgio E quem tá acompanhando a live Que um dia ainda Vou te ver Treinar o Santos Pela tua liderança Pelo caráter que você é E principalmente Pela tua capacidade Eu acho Que já teve mais distante Sérgio Eu acho que isso aí Não tô querendo derrubar ninguém Mas eu acho que isso aí Tá num curto espaço de tempo A gente vai ter essa Possibilidade de ver você Num clube grande Você já treinou Português do esporte Como tá hoje Treinou o São Caetano Substituindo o Leão Que te elogiou Inclusive O Leão te substituiu Ninguém me disse Eu vi E falou Não sei porque Mandaram o Sérgio embora Tava invicto O time tá pronto Não preciso mexer nada O Leão tinha sido É verdade Tô mentindo Sérgio É verdade É verdade E também agradeço Porque não é comum Ele falou isso mesmo E eu ouvi ele dizer isso Na primeira entrevista Do primeiro jogo Que ele assumiu Porque mandaram você embora Você deve ter brigado Com algum cacique lá E o time Não lhe deu não Não Fica com o seu Eles queriam escalar o time Eles queriam escalar o time Você pega o time morto Na zona de rebaixamento Depois tem que atirar o 9 E põe o 16 Cara Tudo Tudo Se você combinar comigo Ademir Pra gente não deixar Margem de dúvida Se eu disser pra você Se você me contratar E falar Sérgio Eu gostaria que esse time jogasse Que você desse chance Pra esse time Se eu disser pra você Ademir Isso vai acontecer Vai acontecer De qualquer circunstância Porque eu empenhei Palavra com você Mas Eu não posso Em detrimento A minha maneira De enxergar A minha história É chegar pra você E falar Ademir Eu gosto muito Do seu filho E seu filho Vai jogar E a partir do momento Que começar o treino E ele não jogar Eu nunca vou te dar A chance De você falar Alguma coisa A meu respeito Quanto a isso Isso nunca vai acontecer E pode ser alguma Isso vai acontecer Se eu acordar Com você Uma coisa Eu cumpro Mesmo que seja Um prejuízo Pra mim na frente Não tivesse acordado Sérgio Tivesse não dito Disse Você vai cumprir Você vai honrar E isso Desagrada um pouco Reconheço E no São Caetano Uma das vezes Foi isso Tira o 9 Põe o 10 Não vai pôr o 9 Põe o 10 Espera empatar um jogo E tira ele Foi isso que aconteceu E foi o que o Leão Disse na sequência Mesmo Eu ouvi ele dizer O cara falou Se o time estava bom Eu falei Aliás Não sei nem Porque tiraram o Sérgio Não preciso fazer nada Isso também é incomum Isso é incomum Porque quem tira Esse eu conheço Muita gente não gosta Mas eu me identifico com ele Porque é um cara Que fala na tua cara Não leva recado Ele é assim mesmo Ele é assim mesmo E se ele disse Me orgulha Porque ele também Não iria dizer Se ele não achasse Não Nem um pouco Sérgio Se não for menor É um dos menores É um dos menores E o time liderou Diversas rodadas E está ali entre os 5 primeiros Novamente Parabéns Parabéns pelo teu trabalho Eu vivi e vi As pessoas Que estiveram comigo Nessas ocasiões específicas Boas e ruins Mas as coisas Estão na minha cabeça Muito clara Ademir Eu tenho um orgulho De ter você como uma pessoa Ligada, próxima, amigo Porque você quando tem que dizer Não é, não é É, é E eu sei interpretar bem isso Sérgio, você errou Eu sei que você disse Porque você achou isso Mesmo que a gente não concorde Mas eu vou te falar E assim Em relação aos Santos Um dia Quando eu vim para o Santos A primeira frase Que eu recebi De Nicanor de Carvalho Como você bem lembrou Ele me ligou Ele me chamava De alemão também Ele falava assim Alemão A ponte tem mais estrutura Mas é o Santos Vamos Eu falei A primeira coisa Que veio na minha cabeça Ademir Eu vou jogar uma competição Sul-americana Que era o que eu mais queria E tem uma história nisso Depois então fica para o outro dia O Santos Às vezes priorizava O Campeonato Paulista Em detrimento A um Campeonato Sul-Americano Eu também discordava disso Super copo Aí eu falei Você jogava, né É Quando eu me apresento Aí foi Walter Serena Me buscar Você deve conhecer Essa história Na verdade foi ele Que comprou meu passe E doou para o Santos Bacana Tem um carinho especial Ele vive em Santa Rita Do Passa 4 hoje Toda vez que a gente Vai fazer uma temporada A gente se vê A gente se encontra Ele podia ter ganho Muito dinheiro no meu passe E ele falou Ah, estão me dando problema Quer saber de uma coisa? O passe é do Santos O Santos faz o que quiser Então Cada Cada segundo Tem uma história Na minha cabeça Aquela lembrança Eu acho que o Santos É o Santos Ademir Eu acho que o Santos Que eu encontrei Era o Santos Da história Que o Pelé construiu O ajudou a construir Com seus companheiros Esse foi o Santos Que eu encontrei Hoje o Santos Que eu vejo aqui É o Santos Reconstruído É um Santos Com novos ídolos É o Santos Com muitas outras conquistas E com muitas perspectivas O Santos É o único clube Grande Que não é Numa capital Sobreviver a isso Não é para qualquer um É para pouca gente E aí Quem viveu no Santos E viajou com o Santos Vai entender mais O que eu estou querendo dizer Você chega num lugar E mexe com alguma coisa E aí o cara fala Mas quem ganhou Esse campeonato Foi esse O cara não quer saber O cara quer saber Que é o Santos Que o Pelé jogou E que eu acho Que hoje O Santos Que o Pelé jogou Ainda é maior Do que ele deixou Ele ajudou a construir Ele deu alicerce E muitas outras pessoas Continuam fazendo isso acontecer Eu desejo que o Santos Continue crescendo Acho que o Santos Tem que ter Cabeça aberta Para muita coisa Porque tem potencial Para muito mais Pode se organizar Para muito mais Mas é o Santos Grande Que todo mundo conhece Gostaria E desejo Embora esteja preocupado Com esse contexto todo De muito entendido Que a portuguesa Consiga se refazer Para voltar Caso isso venha a acontecer Esperamos que sim Forte para brigar Pelo acesso Isso é o meu desejo De deixar a portuguesa Na primeira divisão Conto com as pessoas Algumas a participar Dessa live O Robson A minha equipe E as pessoas Que estão juntas Outras que estão O Thiago Barassal Que participou aí Tem muita gente Envolvida na portuguesa Que merece o meu Muito obrigado Então eu ia passar Um dia inteiro Falando aqui Mas eu continuo Contando com essas pessoas Para fazer com que a portuguesa Consiga brigar Pelo acesso Apesar das dificuldades Que a gente vai enfrentar Após isso Sempre um prazer Muito grande Falar com você Um grande abraço As pessoas Que nos viram E ouviram Nesse momento Disponha Da amizade Que eu tenho Por você Demir E que você Continui De uma certa forma Fiscalizando o Santos Você tem Você tem muita informação Do que o tio A diretoria Obrigado Obrigado Quem não é Quem não é visto Quem não é visto Não é lembrado Mas a gente Mas a gente vai seguir A vida É evidente que sim Mas é um sentimento Que eu tenho De verdade Eu acho que no Brasil No nosso país Capacidade é o que menos importa Infelizmente Serjão Desprazer O prazer é todo meu Demir Disponha Você às vezes está aqui embaixo Me chama Vamos trocar ideia Eu não gosto de ficar contando as coisas Porque você é computador Mas a gente vai escrever um livro Depois você se apresenta Apresenta para mim O pretendente E Pô Tem muita coisa bacana Para contar Muita coisa Legal E alguma coisa Posso passar teu contato para ele? Pode E alguma coisa Eu não vou falar o nome dele Mas esse eu assino embaixo Tá? Escreve muito bem Já fez algumas outras biografias aí Você vai estar bem servido É, vai ter o dia Tenho certeza que vai chegar Eu tenho receio De ter que contar tudo Mas se eu for escrever Eu vou contar tudo Faz muito bem E é coisa boa e ruim Mas faz parte da história Do país e do futebol Né? Quem não tem passado Não tem história, Sérgio Pois é É verdade Eu falo isso para os meus Para os atletas Que convivem comigo aí Eu falo Cara Eu não quero contar a história Do outro não, meu Vocês podem me ajudar A contar a nossa aqui Como foi do acesso De três para dois aqui nós É legal contar a nossa história Porque a gente exagera, né, Demir? Mas tudo é verdade Coloca do jeito que a gente quer Tudo é verdade Tudo é verdade Depois que ganha Tudo é verdade E justificar a derrota Mesmo tendo só razão Não convence muito, não Sérgio Obrigado mais uma vez Viu, querido? Prazer é todo meu, meu amigo Disponha sempre Pode ter certeza Que se precisar de alguma coisa Você tem o meu endereço E se eu precisar Eu tenho o seu também, tá? Com certeza Fica tranquilo E amigos que estão acompanhando a live Na quarta-feira Eu faço aquela live Eu faço aquela live Respondendo as perguntas dos internautas Muito mais a respeito do Santos Só não me faça a pergunta do jogo do dia do aniversário Pós-aniversário do Santos No minuto seguinte pós-aniversário Em que o Santos Em que a emissora do Grupo Marinho Colocou aquele 7 a 1 Desrespeitosamente na semana de aniversário do Santos Isso aí eu prefiro me abster, tá bom? E eu tô marcando com o Giovanni Minha última live Nesse período de pandemia Pelo menos por enquanto Porque tá virando o mesmice E eu já tinha pré-agendado algumas O Sérgio Guedes era uma delas Escolhi algumas a dedo E o Giovanni Que eu vou conversar com ele hoje Ainda que ele pediu pra me ligar hoje Só pra acertar a data e o horário É o nosso próximo E por enquanto O último convidado Obrigado a todos aí Que acompanharam a live do Sérgio A gente vai editar trechos dela Pra soltar no canal E também vou fazer um texto Dessa live aqui no blog Sérgio, obrigado Fica com Deus Tudo de bom Abraço, meu amigo E a você, meu caro amigo internauta Da mesma forma Inscreva-se aí no canal Ative o sininho pra ser notificado Todo dia eu tô colocando Sempre pelo menos Um vídeo novo aqui no canal Hashtag pronto Falei Obrigado pelo carinho Até breve Valeu